Fala aí galera do YouTube, Anderson Park aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Chaz Rush Isso mesmo, agora a gente vai tentar fazer aqui a build de Demônio, cara Essa build tá muito difícil de ser feita, cara Muito complicada porque as peças não vem, cara, não vem mesmo Aí ficar só perdendo pontos e baixando meu rank, cara Isso é muito bom não, né Mas, por outro lado eu vi aqui Quanto mais baixo o nosso rank, melhor os adversários que a gente pega Os adversários que a gente pega são bem mais fracos Com um rank bem mais alto, a gente pega uns adversários bem mais fortes, né Que tem mais habilidade E começamos aqui, né galera Vamos ver como é que tá aqui a situação, beleza Eu e mais um de brasileiro, tem dois chileno Tem dois caras do mesmo país ali Esse cara aqui, esse tal de Jeanette Que eu acabei de jogar uma partida com ele E ele foi campeão, ele ganhou em primeiro, cara Bem, então começamos aqui, né Então vamos lá, né Vou tentar fazer aqui a build de Demônio Dessa vez, vamos ver se a gente consegue Nem que a gente não ganhe, cara Mais ou menos vamos fazer a build de Demônio Pra ver se a build de funcionando, né Bem, Demônios são só seis, né São só seis Demônios Então eu vou abrir logo seis espaços aqui no slot Pra só depois, gastando a economia só Pra ver se os Demônios vêm pra gente tentar evoluir ele É o único método que eu tô achando Pra ver se dá certo de fazer com que a gente Ganhe, né Vem algumas coisinhas aqui Certo, por enquanto tá vindo pra mim Ciborgue Que a galera aqui O maluco ali tá fazendo ciborgue também Ó, mas o cara já vai começar com o Summon Mas esse cara ali, ó Ah, quando tem build de Summon Mas é cruel, viu Mas vamos tentar aqui, né Vamos ver se a gente tem sorte de problema Vem aqui no começo aqui Pra gente pelo menos errar Até a metade Do jogo aqui Opa Vamos fazer aqui no nível dois já Por enquanto pegar essas Essas builds aqui Por enquanto E ganhamos o acessório de cavaleiro A gente tá nem falando de cavaleiro Ganhamos o acessório de cavaleiro Ó, o cara já tá com dois Summon ali, cara Ih, vai começar o PvP, galera Que já é o PvP, ó Vamos ver quem a gente vai pegar Alexander Alexander tá ali, ó A gente tá em sexto Ele tá em quinto A build dele Build de Ciborgue É, já começamos mal, cara Começamos mal mesmo Começamos perdendo já Perdendo dois pontos, muco Olha aí Tá vindo Ciborgue Cara, eu sei não, viu Beleza, vou abrir uma ruim de slot Ótimo Beleza, abrir uma ruim de slot Dá pra botar outro Outro personagem Botar esse aqui Bem, já temos cinco, né Ah, se viesse os demônios Cara, os demônios tão demorando demais a vir, macho Eu já Já fiz aqui, eu acho Três partidas Isso mesmo, três partidas Um eu venci As outras duas Um sai em quinto E outro sai em O sétimo, cara Não foi muito bom não Tava tentando fazer a build Mas Cara, muito difícil Pelo menos essa de demônio Tá complicado de ser feita, né Agora de Ciborgue Cavaleira Essas coisas De guerreiro também São bem mais fáceis Ah, falar nisso Ah, tá Já peguei, já peguei Pensei que não tinha pegado a peça lá Aí o demôniozinho Que falta, né Pra enterar os seis Ó, não tá vindo nada, cara Não vem Caraca Vamos rodar aqui Nada de novo, cara Nada mesmo E eu tenho que fazer Pelo menos uma build Que deixe a gente Pelo menos forte Aqui Pra gente não Ó, opa Até que enfim Opa, mais um aqui Ótimo Ó, tem o Ciborgue ali já Tem o Ciborgue Que deixe a gente Pelo menos É, ficar um pouco Pareado ali em cima Ó, que é pra quando Chegar a nossa build Eu vou trocar tudo Um chibatado Botar logo Os demônio O ruim é que se A gente Esperando faz demônio E vir uma build boa E dê pra gente vencer E sair em primeiro E ganhar uma pontuação A gente se quer Mas vamos lá Vamos torcer que vem agora Torcer que vem dessa vez Venha, venha, venha Faça mais um slot A gente abrir Eu acho que Vou deixar esse slot A gente abrir sozinho Vou pegando a economia aqui Ó, vou gastando Porque eu tenho que Que vim Ó, veio aqui Eu vou fazer essa daqui Por enquanto, né Ah, veio Ciborgue de novo, cara Esse Ciborgue eu não tô pegando não O Ninja Ciborgue assassino Eu não tô pegando não Peguei só esse daqui Porque eu já peguei eles mesmo E vamos lá de novo Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Alexane, o cara que ganhou de mim Já tá em primeiro Que isso O cara do Summon aí, ó É só ele que tá fazendo Summon O maluco aqui tá fazendo Cavaleiro Os outros aqui tão fazendo Ah, tão fazendo Druida também Depois desse partido aqui Vou dar uma volta aqui Nas arenas aqui da galera Ver se a galera aqui Falar nisso Nem vi o rank Deixa eu ver o rank deles Ó, é Pião É Platino 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 É Só um aqui que tá no cavalo Então a gente tá praticamente No mesmo rank pareado Que eu peguei uma partida Cara É Veio cara já No No mestre E outro no guru Caraca Os cara Parece que Vinha tudo pra eles Os mais fracos também Esses de Economia 1 Vocês sabem São os Bem fracos Galera Esses aqui ó Já de Economia 3 E esse nome aqui Mais azul Ele é mais forte Que que esses outros Mas também demora Vem a você fazer Esses personagens Já é nível 1 Não Eles vêm direto Olha aí Meu irmão Só porque eu não tô fazendo Essa build E elas estão vindo Mas Calma aí né Calma aí Tirar essa daqui Pronto Eu quero que venham Meus demônios Cara Demônios não querem vir Cara Não vem nenhum Só porque eu tô gravando E eu Quero fazer a build Demônios não vem não Olha aí ó Essa daqui já já Fazendo 3 ó Brincadeira cara É brincadeira O negócio desse Deixa o cara Já desbloqueou ali Opa Essa arena aqui galera Ela te dá um Fantasma Mirror Que é um espelho Que você pode botar Mais um personagem Aqui na arena É Como fosse fantasma Legal O cara já desbloqueou ali ó Já já desbloqueou Vou deixar esperar 5 rodadas Eu acho Eu vou deixar Esse personagem aqui Que eu tô usando Nível 3 Já já Aí vem os demônios Aí Cara Isso Atrapalha muito Cara Atrapalha muito Mas Finalmente Um Um Cara Mais um giro Beleza Nada Mais um giro É Vem Vem a bichinha aqui Vou pegar ela Eu vou gastar Minha economia Eu só preciso Só de 6 Que são só 6 mil De demônios Deixa eu clicar aqui Deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó 1 2 Aqui ó Aí 3 4, 5, 6 Só preciso de 6 mil Então acho que dá pra Ir tentar Achar mais dele Pelo menos Deixando Os 6 Num 2 Eu acho que dá pra gente disputar Não dá pra ganhar Mas dá pra disputar Não vai dar pra ganhar Essa partida Por causa desse cara aqui Sumou aqui ó Sumou aí Quando ele estiver forte Cara já era E ele tá só pontuando Ele tá perdendo uma Caraca Arena do cara Meu irmão Show viu Os caras aí Tem condições Tem Dinheirinho pra gastar aí Caraca Não vem nada Meu irmão Não vem nada Vamos rodar aqui Opa Vem mais um aqui Roda aí a roleta Opa Veio Finalmente Finalmente Veio outro ali Agora a gente tem 2 demônios 2 pra 6 É meio complicado Né 2 pra 6 É meio difícil Vamos torcer Que venha na próxima Né Pelo menos Mais um demônio Pra gente Aquele demônio Que eu escolhi Eu acho que ele vai ser Mais difícil de vir Viu Beleza Vem 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 Opa Veio Cara Veio Muito bom Mais um giro Não veio nada Mais outro giro Não veio nada Certo né Beleza É vamos lá né Eu sei que Deixa eu ver como é que eu tô aqui Tô com 93 Cara Tô com 93 Se eu perder a próxima vez Eu vou botar esses 3 demônios Na espatada É Tá certinho Tem 3 ali E pegamos o cara do sumon Cara O cara do sumon Ele já deixou aquele sapi no nível 2 Aquele sapi no nível 2 Ele é bastante apelão Num instante ele faz invocação Olha o tanto de invocação já Ah sapi infeliz E não perdeu até agora Nada de live Perdeu agora né Que deu um golpe Cara Esse cara do sumon É cruel É cruel A build de sumon Também A build de sumon É boa Mas o cara tem que ter Bastante sorte De ver as peças vindo Porque Se demorar Vou ser eliminado Ande as peças chegar Beleza Abri aqui Mais um slot Sozinho né Aí ganhei isso aqui Essa paradinha aqui Posso deixar o cara invisível Tá mais um aqui E vamos equipar aqui Isso aqui Isso aqui é de cavaleiro É um equipar aqui também Beleza É A gente tá com Três demônios né Falta mais três Será que a gente consegue levar essa Não Isso aqui não deu pra gente Também não Poxa Mais outra derrota Opa Finalmente Boa Isso aí Dar um giro aqui Agora sim Agora tô gostando de ver Agora sim Mais um demônio Ótimo Tirar essa daqui Valeu Valeu Beleza Quatro demônios Cara Quatro Mais um giro Fiz três Valeu Beleza É isso aí Meu irmão Até que enfim Finalmente Eu acho que o jogo Tá entendendo O que eu quero fazer Tá mostrado É Não deu pra gente vencer também Cara Eu caí muito Viu Caí muito Aqui ó Tô com 71 só Certo Mais outro giro Não vem nada Giro Opa Meu irmão Segura aí Travou aí Mais um demôniozinho Pra gente Aqui a formação Aqui Acho que essa formação Aqui tá meio espalhada Vou deixar a formação De De defesa E pegamos O maluco Que tá debaixo Deixando A gente tá com 64 E tá com 7 Guerreiros Também Caraca Aqui tá fazendo Summon Também Os caras Pra focar Em summon Acho que eles Acham melhor Essa build Pra subir De rank Realmente É uma build Bem boa Pra você subir De rank Bem rápido É a build De summon E cavaleiro É duas builds Que dá pra você Subir de rank Bem rápido Mas Não é toda partida Que vai vir tudo Não Beleza Mais um demônio Pra nós A gente coloca ele aqui Ótimo Dá um giro Oxe Não foi nada Bem Temos 5 demônio Cara Dessa vez A gente conseguiu Já botar 5 demônio Só mais um A gente faz a build É como eu disse A gente já tá descendo Aqui Porque o cara Do summon Ela tá com 6 summon Ela tem no nível 3 O maluco É de sim Por enquanto Tá com 100% Mas é porque Ele não pegou O cara do summon Ela pegou o cara do summon Outro aqui Tá querendo fazer summon Mas Isso vai nos atrapalhar Mas Se eu conseguir Pelo menos deixar Meus guerreiros Tudo Em ir no nível 2 Duas estrelas Tô com o nível 3 Aqui Deixar o androide Também nível 3 Os meus demônios Nível 2 Os meus demônios Nível 1 Eles são muito fracos Olha aí Quase não ganha Nessas arpias Mas no nível 2 Eles são bem Bem forte Tem apelãozinho também Aí isso vai ajudar Bastante Aqui a gente Tem que sair Até sair em 4 Aqui Boa Um já foi Boa jogo Tá jogando bem agora Uh rapaz Tem que escolher Um desses dois Aqui Vou escolher logo Esse aqui Próximo eu faço esse Próximo vai ser esse Até que enfim Cara Até que enfim Deixa eu ver O que é esse aqui Esse aqui Que eu ganhei Opa Tá aqui no saga Você mesmo Bonto Esse aqui mesmo Bem Falta só Vim só mais um Aí vai fazer 3 Hunter Só mais um Só mais um Um Demand Que é esse aqui Fazer 3 anos Pegamos Gaetem Gaetem é o Lanterna Da equipe É o lanterna Mas Caraca o jogo Tá travando Achar o servidor O servidor O servidor fica Direto caindo Tem uma partida Que caiu Quase que não voltavam Mais Eu fui ver Eu já tava perdendo O Ego Beleza Mais um Ótimo Mais um giro Aí não vem nada Cara Não vem nada Mas Tô gostando Jogo agora Finalmente Tá vindo Algumas peças Mas Tem que vir Ao último Pra gente fechar A build De demônio Finalmente Vamos fechar A build De demônio Acho que A estratégia Tá dando certo Não tô Girando direto A roleta Acho que o jogo Tá avançando Assim Pra que as Builds venham Esse cara Também tá vendo Demônio Janete Eu acho que É Tem dois Demônios Humano Orion Summon Demônio Cara Tá fazendo O que vem pra ele Vixe A gente tá perdendo Aqui A gente tá perdendo Acredito Não A gente perdeu Vai Ganhamos Caraca Ganhamos Isso aí Galera Muito bom Brincadeira Meu irmão Isso Fez Três Boa Ouveita Aqui Galera Fechamos A build Fechamos A build De De Demônio Cara Fechamos A build De demônio Agora Vamos abrir Outros Lotes Aí Dá certinho Pegamos Já Já De 26 T6 Tá Debaixo Da gente Tá Também Summon Os caras Focam Em summon Demais E Essa Essa A gente Não Levou Não A gente Perdeu Ou Não Ganhamos Beleza Beleza Tá Aqui A última Peça Aqui Vamos dar Mais um giro Aqui Mais uma rodada A gente coloca Ela e fecha A build Por enquanto Eu vou botar No lugar Dessa Daqui Aí A gente Fecha Ali Os Três Atiradores Ali Caraca Perdemos Cara Esse cara Tá Muito Forte Vou pegar O carregador Que Tá Querem Descarregar Já Não é Bom Descarregar Parece que Eu não consigo Fazer a build Descarregar O celular É muito cruel Beleza Mais um Demônio Pra nós Boa A gente põe Essa rodada Aqui Abre o Tizote A gente Fecha A build De Demônio Acho Eu tenho Que tirar Essa formação De defesa Tem que botar Acho que tem Ataque Agora Boa Caraca A gente foi Rápido Dessa vez Só nós Não A galera Também Venceu Bem rápido Beleza Mais um E Fechamos A build Aqui galera Build De Demônio Feita Seis Demônio Aqui Em campo Agora Vamos Ver E Segurar Por enquanto Estamos aqui Em Quarto Estamos em Quarto Seis Demônio Vamos ver Até onde A gente consegue Manter Essa equipe Tem aqui Um acessório Boa Pegamos Aqui O Adelante Bem Como eu falei O cara Já está com Dois No nível Três Eu também Estou com Dois Mas Os demônios Tem que estar Fortes Os demônios Que Eles tem Um combo Tem que estar Bem fortes O cara Está um pouco Aqui lento Mas É o servidor Lá Deu para a gente Vencer Essa Deu para a gente Vencer A gente subiu A gente passou Outro brasileiro Opa Não veio nada Vamos dar outro giro Boa Isso aí Meu irmão Um demônio Já falou Pode vir mais Isso Mais giro Não veio nada Não veio nada Ihhh Está vindo É tudo para nós Agora Finalmente Até que Enfim Posso enxar pé Aqui Dali Muito bom Agora Vamos deixar Um segurar Assim Para depois A gente ver O que a gente vai pegar Aqui Vamos pegar o brasileiro Se a gente perder Ele passa a gente Se não Estou com 58 Está com 57 A build dele Parece que é caçador A build dele Deixa eu dar uma olhada Aqui no instante É caçador E Morto vivo É Vencemos ele Muito bom Cara Se a gente conseguir Primeiro sair em quarto Está bom demais Se a gente não perde ponto Numa build Mas a build de demônio É uma build muito forte Cara Mas O difícil É fazer ela Porque Como vocês viram As peças É complicada De vir Mas quando vem A gente consegue Disputar De igual para igual Por isso que Eu estou esperando Deixar todo mundo no 2 A gente tem uma chance Ainda Quem sabe até Vencer mesmo Meu rapaz Isso aí Vamos deixar Primeiro o demônio Nível 3 Eu acho Né Pelo menos essa assassina Ela está vindo direto Vamos mudar aqui A colocação Aqui Eu acho que ela vai ficar Lá atrás É Ficou lá atrás mesmo Espero que não pegue o cara Do sumon Se não a gente Vai levar um sacode aqui Ih Eu acho que a gente Pegou o líder Cara Pegamos o líder Ele está fazendo Humano Ciborgue Esse ninja dele Já foi Vencemos ali Vencemos aqui também Vamos para uma vantagem Ih Vencemos mais uma Boa Isso aí Equipe Bem Acredito eu Se fosse só Os demônios Porque Nós estamos com Simborg no 3 E A guerreira aqui no 3 A atiradora aqui Eu acho que só o demônio Não dá para sair não Beleza Mais outro giro Boa Cara Isso eu acho Eu fui ver com a ligação Já era tarde Ah Eu 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 Saturnino Eu 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 O que é isso? 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 O que é isso?